Aqui no boli do Martim Eu larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Que tem barato mesmo, é muito útil que você Quanto a você esperar, que você vai ter Quanto a você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui Eu morro pra caralho, que caro pra caralho Eu morro pra caralho, que caro pra caralho Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Tu rádio pau na piranha E vai dar que eu mexer só de cacete na xeré Fumamos, é brinção, geme e baixe Tu rádio pau na piranha Tu rádio pau na piranha A vida é com força Tu rádio pau na piranha Tu rádio pau na piranha A vida é com força Aqui no boli do Martim Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Que tem várias, mas é muito do que você Só só você esperar Que você vai ter Só só você esperar Que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui Eu morro pra caralho, que caro pra caralho Eu morro pra caralho, que caro pra caralho Eu morreria ela uma vez Uma vez Ela se apaixonou por mim Tu rádio pau na piranha E vai dar que eu mexer só de cacete na xeré Fumamos, é brinção, geme e baixe Tu rádio, tu rádio, joga na piranha Tu rádio, tu rádio, joga na piranha Aqui, a verdade é um com força Tu rádio, tu rádio, joga na piranha Tu rádio, tu rádio, joga na piranha Aqui, a verdade é um com força Aqui, na bola eila mate Aqui, esse é o cão alto Meu Deus, aqui, aqui É só lançamento Coralco Tchau, tchau.